As drogas eram transportadas por um jovem de 23 anos em um caminhão gaiola que pertence ao pai dele. As viaturas deslocavam da Tecno Show até a cidade de Rio Verde, quando passando próximo ao Buriti Shop, na BR-060, viram um veículo na margem da rodovia, parado há algum tempo. Nós retornamos às duas equipes, a equipe do Tático e a equipe do Comando também. Foi feita a abordagem, consultou a placa, percebeu que a placa era do estado do Mato Grosso. Quando, em entrevista com o abordado, o condutor relatou que estava vindo do Mato Grosso e começou a tropeçar na fala, despertando-lhe a suspeição por parte dos policiais. Os militares resolveram revistar o veículo e foi então que encontraram os entorpecentes. Muita droga. Os 592 tabletes de maconha e skunk eram transportados na carroceria deste caminhão gaiola. E para tentar esconder a droga e disfarçar o cheiro, o jovem jogou por cima esterco e serragem. O traficante contou aos policiais que pegou os entorpecentes no Paraguai e que entregaria em uma cidade a 80 quilômetros de Rio Verde. Pelo transporte, ele receberia 20 mil reais. Vale ressaltar que esse indivíduo também, de 23 anos, ele não tinha habilitação. Arriscou bastante, relatando que tinha dificuldade financeira, o que motivou a ele fazer esse transporte. O jovem está sendo autuado em flagrante agora, pela conduta de tráfico de droga. A droga, possivelmente, após ser feita a avaliação e também pesagem, deve ser incinerada. Os mais de 550 quilos de drogas são avaliados em quase 2 milhões de reais. Esta se torna a maior apreensão de drogas feita pela polícia militar em Rio Verde, no ano de 2022. Tchau. Tchau. Tchau.